Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula hoje, quarta-feira. Nós teremos aula de português e artes. Vamos começar na aula de português no livro 3, página 60. Mais uma lenda que a Tia Vanessa vai ler para vocês. Vocês lembram que eu falei que lenda é uma história contada, né? Não é uma história que aconteceu, não, tá? Que a Tia Vanessa leu também, da Mandioca. Nós lemos do Saci. Então, é uma lenda, né? Uma história contada que não aconteceu, que usou a imaginação do escritor, de quem escreveu, né? Olha lá, a lenda da Vitória Régia. Há muitos anos atrás, nas margens do majestoso rio Amazonas, as jovens índias de uma tribo costumavam se reunir para cantar e sonhar seus sonhos de amor e para ficar admirando a beleza da lua branca e o mistério das estrelas. As índias acreditavam que, se pudessem tocar a lua, ou mesmo as estrelas poderiam se transformar em uma delas. Naya, a mais jovem e a mais sonhadora de todas, subiu à árvore alta para tentar tocar a lua, mas não conseguiu o que queria e retornou à aldeia chateada. Olha a Naya. Naya, em sua inocência, pensou que a lua tinha vindo se banhar no rio, permitindo que fosse tocada. Então, mergulhou na profundeza das águas e desapareceu para sempre. A lua, sentindo pena daquela jovem vida, agora perdida, transformou Naya em uma planta gigante. A vitória rege com um agradável perfume e com uma flor de pétalas que se abrem nas águas para receber em toda a sua superfície a luz da lua. Então, aqui contou a história, uma lenda de uma índiazinha que foi à margem do rio para ver a lua. Só que a lua refletia na água do rio e ela achou que a lua estava tomando banho e permitiu que fosse tocada. Aí, isso não aconteceu, porque a lua estava tão clara que ela estava refletindo na água a imagem dela. Então, ela desapareceu, só que a lua ficou muito triste da Naya ter desaparecido e transformou ela em uma planta gigante que chama Vitória Régia. Então, ela era com um agradável perfume e uma flor de pétalas que abrem nas águas para receber toda aquela luz da lua. Muito legal, né? Essa lenda. A Tia Vanessa gostou bastante. Agora, vamos responder as questões. Um, marque um X a opção que completa a frase e seguir. A lenda que foi lida explica como é a Vitória Régia ou como surgiu a Vitória Régia. Vocês vão marcar um X para a Tia, tá? Dois, em que lugar a personagem Naya seguiu para tentar tocar a lua? Qual o lugar que falou lá no texto? Vocês vão circular. Três, quando viu a imagem da lua refletida na água, Naya pensou que as águas do rio eram um espelho ou a lua estava se banhando no rio ou era somente uma imagem refletida na água. O que ela imaginou? Página 62, jogo rápido. Pinte de amarelo as características da lua escrita na lenda. Então, vocês vão voltar lá e pintar de amarelo o que está escrito lá. Ela era brilhante, macia, imensa, negra, jovem ou sonhadora? Pode ser mais de uma resposta, tá, crianças? Dois, quem está contando a lenda que foi lida? é a lua? A própria Naya, outra pessoa que não participa da história. Três, leio o início da lenda. Há muitos anos, nas margens do majestoso rio Amazonas, as jovens e belas índias de uma tribo costumavam se reunir para cantar e sonhar seus sonhos de amor. A expressão há muitos anos, no início da lenda, indica exatamente quando a história aconteceu ou que não é possível saber quando a história aconteceu. O que vocês acham? Aí vocês vão escrever para a tia. Certo? Página 63, momento da ortografia. Organizando a sequência frasal. Observe as falas das jovens indígenas. A branca bela da lua muito é. Como quero ser bela a lua? Gente, deu para entender o que está escrito aqui? Não, né? Por quê? Porque as frases aqui elas estão todas assim, palavras, uma está em um lugar, a outra está em outro lugar. Então, não está dando para compreender o que está escrito aqui nas frases. Elas têm que estar organizadas de forma correta para a gente compreender o que está escrito. Olha lá, jogo rápido. Um, é possível compreender o que as jovens indígenas estão falando? Sim ou não? Dois, por que não foi possível compreender as mensagens das jovens indígenas? Porque as palavras estão desorganizadas e não apresentam uma ideia com sentido? Ou por que elas usaram palavras de uma língua indígena? O que aconteceu? Aí vocês vão pensar um pouquinho, né? As frases aqui estão desorganizadas e não deu para compreender, né? Três, releia as palavras de cada balão da página anterior e tente descobrir o que as jovens estão falando. Escreva as frases nos balões a seguir. Então, vocês vão tentar descobrir e colocar as frases aqui para a tia corretamente. Certo? Como você viu, quando queremos dizer algo, não basta apenas usarmos as palavras de qualquer jeito. É preciso que as palavras sejam colocadas em uma sequência para que a mensagem seja compreendida. Então, eu não posso falar qualquer palavra para me formar uma frase. Não. Tem que ser, as palavras têm que ser colocadas corretamente, né? Na sequência certa para poder a gente compreender as mensagens, né? Você viu também que uma frase pode ser formada por apenas uma palavra ou por um conjunto de palavras. Então, tanto faz. Pode ser formada por uma palavra só ou pode ter várias palavras, tá? Para formar uma frase. Eu posso falar assim, é... Oi? Eu falei só uma coisa e deu para a gente compreender que eu estou cumprimentando, né? Ou então, eu posso falar assim, é... Tudo bem? Tia Vanessa colocou mais de uma... Mais de uma palavra também para a gente compreender o que eu estou falando, né? Eu coloquei as palavras é... certas, né? Para a gente compreender. Ou eu... Bem tudo? Vocês iam entender e eu falaram bem tudo? Não, não está certo. Seria tudo bem, né? Olha lá o jogo rápido. Observe as palavras e os conjuntos de palavras a seguir. Pinte apenas aqueles que apresentam sentido. Olha lá. Olá! A jovem tinha um sonho. Pé tira o... Deu para compreender? Tudo bem? Ouvir de gosto lenda. Socorro! Então, vocês vão colorir somente as frases que apresentam sentido, que a gente compreende, certo? Dois. Na atividade anterior, você pintou somente conjuntos de palavras, somente palavras que estão sozinhas ou conjuntos de palavras e palavras que estão sozinhas. O que vocês coloriram? Vocês vão colocar um X para a tia. Três. Marca um X nas palavras ou nos conjuntos de palavras que formam frase. Então, vocês vão marcar um X só no que forma a frase. Pode ser só uma ou conjunto de palavras. Ó, silêncio. Xará, Cristina, minha é. Mateus é faixa preta de judô. Comprei um vaso de chaxim. Zíper, calça, está afrouxo com... Deu para compreender? Então, vocês vão colorir só as frases que dá para a gente compreender, certo? Depois, no quatro, última questão, organize as palavras a seguir e formem frases. A, eu, abacaxi, gosto de... Vocês vão organizar as frases. B, o, Luísa, lixeira, lixo, na... jogou. C, é ele, xereta, muito. Então, vocês vão organizar essas palavras para formar as frases para a gente compreender, certo? Crianças, nossas atividades nós faremos até a página 65, tá? Do livro 3, português, livro 3. Daqui a pouco a Tia Vanessa envia a correção para vocês, tá? Um beijo para vocês e até daqui a pouco. Tchau, tchau, meus amores. Tchau,